Oi meus amigos, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui em Belmont, ainda tomando aqui meu vinhozinho alentejano aqui que eu comprei ontem no supermercado O bom de Portugal é que você tem vinhos bons e tudo assim a 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros você encontra vinhos aí fantásticos que você pode estar apreciando Eu não sou uma boa entendedora de vinho, teve uma inscrita que pediu para eu falar sobre vinhos mas realmente eu não sei explicar sobre vinhos, eu compro ali se eu gosto eu compro de novo, se eu não gosto eu não compro mais teve vinhos, por exemplo na Espanha mesmo eu comprei um vinho lá que eu detestei e acabei nem tomei todo o vinho lá, acabei jogando fora o vinho então é dessa forma que eu faço, se eu gosto eu compro de novo, se eu não gosto eu não compro mais mas aqui em Portugal dificilmente você vai achar um vinho ruim para mim pelo menos até hoje assim foram uns 2, 3 vinhos só que eu tomei que realmente eu não gostei ali do vinho mas a maioria deles realmente são vinhos muito bons e eu gosto demais de tomar aqui os vinhos de Portugal Bom, o vídeo de hoje é para falar para vocês aqui eu vou tentar fazer em vários vídeos aí mas o vídeo de hoje é para falar então para vocês sobre o Airbnb tiveram algumas inscritas aqui do canal que me pediram como que eu encontro esses apartamentos mais em conta então o Airbnb funciona assim você vai entrar lá, você vai pesquisar uma cidade por exemplo, eu quero ir para Belmonte você vai encontrar vários alojamentos ali com o valor diário da estadia então por exemplo aqui esse apartamento o valor dele, a diária dele está 35 euros mas o Airbnb funciona assim quanto mais tempo você fica, por exemplo até um mês você tem um X de desconto, então uma estadia de 35 euros a diária com uma semana você pode ter 10% de desconto 20% de desconto, depende do proprietário da época do ano, do local que você escolhe para passear então tudo isso vai levar em conta ali na hora de escolher não é como um hotel que ele é fixo, aquele preço você vai pagar independente ali das diárias que você fica o Airbnb não funciona assim então por exemplo, para uma semana, se você vai ficar uma semana você pode chegar a 20% de desconto se você fica 15 dias, você vai ter um outro X% de desconto e se você fica um mês, você pode conseguir descontos desde 20% até 60% dependendo ali do proprietário do apartamento dependendo ali da época do ano que você for da procura daquela região então tudo isso vai contar então eu vou fazer para vocês um vídeo depois mostrando como que você vai procurar esses apartamentos ali no Airbnb como que eu encontro? eu pesquiso muito gente é garimpando mesmo ali não é de um dia para o outro vou entrar lá, vou procurar em Belmonte um apartamento ali de 600 euros não é assim que funciona eu pesquiso às vezes 2, 3 meses antes daquela data que eu programo para ir e vou ali pesquisando todo dia eu entro no Airbnb e vejo ali um local para estar alugando por exemplo, eu estava em Salamanca eu não estava programando vir para Belmonte mas eu vim para Belmonte porque eu encontrei então esse apartamento aqui que era um apartamento que tinha tudo o que eu precisava menos a máquina de lavar mas isso não foi um problema porque eu levo então para lavar uma vez por semana a cada 15 dias eu levo a roupa para lavar lá no Intermachê que tem as máquinas self-service lá então para mim não foi problema isso daí como eu não tenho carro tem que ser um apartamento aí próximo a mercados próximo a transportes então esse daqui esse apartamento aqui eu vi a localização dele ele é bem no centro histórico é próximo aí do mercado para eu ir no Intermachê eu tenho ali aquela auto carro então que eu pego e vou até o Intermachê e volto ele é baratinho uns 20 cêntimos só você paga então tudo isso você tem que estar pesquisando antes para encontrar esse apartamento então eu vou fazer depois um vídeo para vocês mostrando ali como que você pode entrar e selecionar também os itens que é importante para você por exemplo, para mim é muito importante que tenha internet porque eu estudo pela internet eu faço os vídeos aqui para o YouTube eu tenho que subir eu pesquiso coisas pela internet então eu uso muito a internet então para mim tem que ter uma boa conexão aqui de internet esse é o principal fator aí que eu preciso outra coisa tem que ter tudo aí fornecido desde toalhas para banho roupa de cama porque tem locais que você tem que verificar direitinho que tem locais que não fornecem o básico então você tem que chegar lá e ainda levar sua toalha, levar lençol imagina, minha mala já é pesada como que eu vou levar essas coisas para viajar? não tem jeito então eu tenho que ter esse básico fornecido também pelo anfitrião outra coisa importante para mim que tem que ter é a máquina de lavar mas aqui não tinha mas como eu conversei antes com o proprietário ele me falou que na cidade tinha essa lavanderia self-service e que ele até se dispôs a me levar lá para lavar as roupas mas eu não gosto disso eu gosto de ser independente então eu até acabei encontrando esse outro esse ônibus que me leva lá no Intermachê mas o proprietário daqui é muito acessível ele ajuda no que for preciso e isso é uma coisa que eu digo que vocês têm que fazer também quando você entra num apartamento que você pesquisa veja tudo o que você quer perguntar para o proprietário e escreva, por exemplo tem um campo lá fale com o anfitrião então você manda essa mensagem para o anfitrião perguntando para ele todas as dúvidas que você tem que saber ali do apartamento não deixe nenhuma questão sem perguntar e outra coisa que eu digo sempre perguntar com educação com um jeito, um tato porque muitas vezes a pessoa pergunta tem isso, isso, isso acaba a pessoa do lado de lá achando que você está exigente demais ou que você é um cliente crica então tenha cuidado também na forma de escrever para que você não passe ali como cliente que vai chegar ali exigente demais então fale com um jeitinho me desculpe de estar perguntando tudo isso para o senhor é que realmente como eu vou estar alugando o apartamento para um período maior eu fico um pouco mais preocupada em ter uma boa estadia então tudo isso você deve falar ali com o anfitrião antes de você alugar então essas coisas para mim são bem importantes que então seria a internet que para mim é importante a máquina de lavar roupa às vezes para você estar muito quente ver se tem ar-condicionado se não tem então tudo isso você tem que dar uma olhadinha ali no site do Airbnb antes de alugar para você alugar também isso você teria que então dar uma ou colocar primeiro a data que você vai querer quanto que você quer por exemplo é de 5 de novembro a 5 de dezembro daria 30 dias então você tem que colocar essas datas para ver o valor total que vai dar para essas datas e ver se é o valor que você quer no campo do Airbnb também a hora que a gente for fazer o vídeo mostrando a tela do computador você vai ver que tem um localzinho ali que você estipula até quanto você quer pagar e ali você vai ver se naquela região tem esse valor que você vai pagar você pode pagar ou não por exemplo eu posso pagar até 30 euros por diária do apartamento então você joga lá se você vai fazer por mês eu posso pagar até 600 euros por mês então você vai colocar lá o valor que você quer e vão aparecer ali só aqueles valores de apartamentos que você estipulou de preço e você vai ver se não aparecer nenhum é porque naquela região não tem apartamentos desses valores só valores mais altos geralmente em Lisboa você não vai encontrar apartamentos aí por menos de mil euros pode até surgir ali um milagre divino de você quando estiver pesquisando encontrar ali um apartamento de 800 de 700 mas é raro gente você encontra quartos nesse preço para um mês apartamentos em Lisboa nesse preço você não vai encontrar aliás Portugal todo está um garimpo de apartamentos gente é mais fácil você encontrar apartamentos mais baratos fora do Portugal do que dentro mas se bem que na Europa toda também não está muito barato não vocês viram ali no vídeo que eu fiz de custos na Espanha caríssimo também mas Portugal a realidade de locação em Portugal seja apartamentos temporários ou sejam apartamentos fixos com contratos anuais realmente não está barato bom o vídeo de hoje foi esse só para dar uma introdução ali de como é que funciona a AirBnB porque algumas pessoas me perguntam aqui nos comentários como que eu faço para encontrar esses apartamentos mais baratos esses apartamentos bons eu falo ah deixa o link do apartamento aqui que possa saber onde é esse apartamento eu tenho deixado os links aqui quando as pessoas me perguntam eu passo o link do apartamento mas não adianta gente porque vai depender da data que você for se o apartamento vai estar disponível naquela data então eu deixo o link mas não é garantido que você vai chegar lá e vai conseguir aquele preço que eu paguei por exemplo existem apartamentos também como esse aqui que eu aloquei que é um apartamento novo no AirBnB além dele ser novo aqui tudo novinho mesmo ele é novo no AirBnB então o proprietário tem o anfitrião que é o proprietário do apartamento do negócio do alojamento local ele tem também a possibilidade de dar além daquele desconto por exemplo de 45% mensal mais 20% para quem alugar até X data então por exemplo de agosto a outubro o anfitrião oferece 20% de desconto a mais para alocação por quê? porque para ele é importante que venha uma pessoa conheça o alojamento e deixe um comentário positivo se vocês observarem lá também nos alojamentos que vocês veem isso é muito importante é você verificar os comentários que aquele anfitrião tem então se ele tem por exemplo ele tem uma boa limpeza no apartamento o apartamento é tranquilo o anfitrião te recebeu bem tudo isso aí os hóspedes eles acabam deixando comentários ali para o anfitrião e isso é o que que é um norte para a gente que vai também alugar por exemplo tem apartamentos que tem um preço ótimo mas você vai ver no comentário ali está escrito a limpeza estava suja a casa a pia da cozinha era imunda tinha mofo no apartamento bolor então por exemplo se você é alérgico você não pode dormir no apartamento por mais que seja uma noite só dormir no apartamento com bolor então tudo isso você tem que dar uma olhada na hora de estar de estar alugando um apartamento por temporada no arpnb principalmente se nortear então pelos comentários que esse anfitrião recebe e também pela conversa que você tem no particular na mensagem que você recebe desse anfitrião ele demora para responder para você se ele demora para responder no arpnb com certeza no dia a dia se surgir algum problema no apartamento ele vai demorar para te atender também ele é receptivo ali na hora da mensagem ele responde com clareza as mensagens para você então tudo isso você tem que estar vendo na hora de alugar um apartamento para depois não ter ali aquela dor do pós alocação porque depois que você está lá você não vai ter como fazer porque o arpnb você paga antecipado você paga com seu cartão de crédito ali na hora que você fechou o apartamento você concluiu a compra ali você já tem que pagar e uma vez que você pagou se é para um mês você não tem devolução do dinheiro então tudo isso você tem que estar atenta na hora de alugar um apartamento eu já peguei apartamentos que não foram tão bons é claro que eu não vou falar que em vídeo fica denegrindo a imagem de nenhum apartamento mas eu tive já problemas com apartamento no arpnb também mas isso faz parte também nenhum local é perfeito então você corre o risco também de ter um probleminha ou outro no apartamento mas na maior parte dos apartamentos que eu aluguei graças a Deus eu dei sorte outra coisa importante também é que você quando você começa a alugar um apartamento a importância de você ter um bom relacionamento com seu host ou seja com seu anfitrião é muito importante porque ele também deixa um comentário sobre você se você foi um bom hóspede se você manteve a casa dele em ordem se você não quebrou nada se você cumpriu com as normas da casa porque por exemplo aqui a norma é não fumar pois se eu fosse uma fumante eu não poderia fumar dentro do apartamento teria que sair na rua para fumar porque eu odeio cigarro graças a Deus então tudo isso você tem que ler minuciosamente porque tem muitos termos ali normas da casa tudo isso você tem que ler antes de você alugar porque uma vez que você alugou você já comprou você chega lá daí não vai ter como solucionar porque daí você falar ele vai falar estava tudo escrito lá no site então também ter cuidado de ler direitinho e também cuidar do apartamento que você está até para que você também tenha um bom comentário a seu respeito se você entrar no meu perfil lá no IPNP eu tenho mais de 15 alojamentos ali e todos eles me dão 5 estrelas de comportamento no apartamento então isso é muito importante por quê? porque isso vai facilitar a sua aceitação do apartamento porque o host ele pode negar também a locação para você dependendo do que ele lê no seu perfil se ele não falar que não quer que você vá ele vai falar não é possível e não vai liberar a locação para você então isso você tem que estar atenta também de ter uma simpatia de conquistar ali para você bons comentários a sua reputação no IPNP ser boa e que você possa então ter facilidades ali para estar alocando novamente outros apartamentos bom, o vídeo de hoje é esse então espero que você tenha esclarecido um pouquinho mais eu vou tentar depois fazer um vídeo mostrando no computador como que eu faço a procura até para que vocês possam então ver ali na prática como é que é eu vou deixar aqui também o link se você ainda nunca viajou pelo AirBnB através do meu link que você tem um desconto aí na sua primeira viagem você deve ler os termos ali da utilização desse desconto mas através do meu link você pode se cadastrar então também não é obrigado aí viajar se você não quiser mas com o meu link você tem aí descontinho aí na sua primeira locação pelo AirBnB também deixo do Booking que eu também uso o Booking e também pelo meu link você tem ali um descontinho também na sua primeira reserva pelo Booking bom, o vídeo de hoje foi esse espero que você tenha gostado se você gostou deixa um like aqui para fortalecer o canal se inscreve se você não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Belmonte Portugal um grande abraço tchau tchau